Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí, pessoal? Codihack aqui. Eu queria começar o meu vídeo de hoje expondo a minha gigantesca indignação com o Bonorito. Porque eu acabei de ver em um dos veículos de mídia mais confiáveis do país que ele virou um Charizard e soltou um Flametower no meio da floresta amazônica. E isso, meus amigos, é absolutamente imperdoável. Afinal, por que todos aqueles fabulosos jornalistas, personalidades do Twitter e jovens a**is com pintura corporal iam precisar criar e sustentar uma narrativa para prejudicar um governo e que, por praticamente um milagre, tenha uma cosmovisão absolutamente diferente de todos os governos que a gente acabou tendo da caída do Império pra cá. Como se tivesse uma série de entidades ou organizações que desejam simplesmente encanhotar as pessoas para implantar uma agenda. Bestializando a população e fazendo com que ela fique cada vez mais dependente do Estado. Mas peraí. Esse negócio existe. É, então nesse caso eu vou explicar como a narrativa nasce e é forçada na cabeça de todo mundo. Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo pra aquela sua amiga que acha que tem girafa na Amazônia, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. É, provavelmente eu serei um dos últimos canais a comentar sobre o que de fato aconteceu na criação da narrativa sobre a Amazônia, já que o tempo de produção dos meus vídeos é um pouco maior. Mas por incrível que pareça, sumir fornece uma maravilhosa vantagem estratégica, já que eu eventualmente posso pausar o vídeo e falar sobre o que aconteceu posteriormente, podendo assim formular uma análise muito mais rica e com detalhes sobre a paranoia que está sendo instaurada nesse momento. E nossa, como essa mentira foi longe. E como eles de fato souberam se apoiar na paranoia que esse pessoal tem com o meio ambiente pra conseguir tirar o máximo de pânico possível. Fazendo toda aquela massa de manobra gritar de forma tão escandalosa que até o califado francês resolveu cantar de galo pra cima da gente. Fazendo chantagem econômica pra tentar queimar a imagem do nosso país lá fora. Mas calma, antes que eu explane as verdadeiras intenções que esse pessoal tem, precisaremos retroceder um pouco na linha do tempo para destrinchar com maior exatidão a canalice que foi cometida aqui. O início dessa treta se deu há mais ou menos duas semanas, quando a comunidade internacional começa a encher o saco do Monoro falando sobre desmatamento excessivo no governo dele. E não tem nada de muito grave até aqui. Porque eles meio que inventam uma grande vilania do cara toda semana pra tentar queimar o filme dele pro pessoal. Chegando a níveis tão baixos a ponto de defender a caça de baleias, usando o argumento de que muito embora seja uma ação definitivamente cruel, tem uma rigidez normativa aparentemente mais dura do que a nossa quanto a cortar árvores. Eu quero só ver esse pessoal conseguir replantar uma baleia. Mas continuando, como resposta ao jogo sujo da imprensa e às críticas da Noruega, o Bonoro utilizou justamente um vídeo que falava sobre a caça de baleias. É uma pena que o vídeo era da Dinamarca. E eu admito aqui que esses países nórdicos são tão cucks e sem graça que eu não culpo o Bonoro por ter confundido eles. Mas de fato, foi um grande erro de assessoria. Que eu, inclusive, faço questão de jogar na conta da SECOM. Fica de olho nesse teu rato aí, ô agência inútil. Mas beleza. Depois disso, aconteceram algumas pequenas discussões e a Angela Merkel ameaçou cortar um fundo de uns 90 e poucos milhões de dólares que era mandado para, entre milhares de aspas, preservação da Amazônia. Já que antigamente o dinheiro desse fundo caía no BNDES, ele jogava para umas ONGs e de lá eles davam sumiço no negócio. E uma vez que o Biroliro percebeu que isso era uma espécie de suborno para que agentes dessas ONGs pudessem passear pela Amazônia e mapear os recursos que poderiam ser explorados por eles em algum momento, caso fosse restabelecido o modelo de governo canhoto que existiu desde sempre, ele enxergou isso como de fato uma brecha de segurança e mandou ela enfiar esse dinheiro no fundo de refugiados que estão saindo da terra da Bibisfirra para a Alemanha. Dessa vez não, cifro amarelo. Eu estou bem esperto com você. Mas ok, como de costume, esse dinheiro suspeito ia fazer falta para alguém. E de fato fez. Não somente por esse corte de verbas suspeitas vindas da Alemanha, mas também pelo corte de financiamento de uma série de ONGs inúteis. Houve um desencadeamento de choro tão gigantesco que poderia ter acabado com aquela crise hídrica em São Paulo há alguns anos atrás. Já que se aproveitando pela época das queimadas que é causada por essa estação do ano, que inclusive estão estatisticamente menores do que as da mesma época nas administrações anteriores, foi criada uma narrativa suplantada por fake news que objetiva, na minha opinião, fazer a mesma coisa que o Verdivaldo de fato pretendia há um tempo atrás. Que seria basicamente manchar a imagem do país lá fora, objetivando com sanções econômicas, afastar investidores e parcerias comerciais. Para que com isso a situação econômica do país possa não melhorar tanto, e ao término dos anos de governo, utilizar essa baixa melhora econômica fruto de sabotagem para tentar vender ao povo, a ideia de que governos conservadores, que valorizam a liberdade do indivíduo e não os escravizam com impostos ou leis abusivas, são economicamente inviáveis ou algo assim. Tentando então empurrar para a população aquele velho esquema de Estado gigantesco, impostos abusivos e leis absurdas que são inaplicáveis aos poderosos amigos do rei. Mas que são extremamente impiedosas para o cidadão comum. E caso você duvide do que eu estou falando, basta dar uma olhada nas mudanças e leis aberracionais que têm sido aprovadas na Europa nas últimas décadas. Então agora que nós já entendemos a linha do tempo e os objetivos desse pessoal, precisamos então conhecer a arma que eles estão usando e como diminuir os prejuízos dela. Uma vez que pelo estrago de fato ser gigantesco, é impossível inverter totalmente os seus efeitos. Já que essa mentirada toda acabou indo para a mídia internacional, e agora meio que o mundo todo acha que o Brasil é um grande enemy no shubutai. Quem é um anime muito bom, diga-se de passagem. Narrativa consiste na ideia de distorcer os fatos, apresentando personagens e mudando o contexto do que realmente aconteceu, objetivando sobrepor a verdade com uma série de factoides, que mais tarde serão forçadas como fatos de verdade para jogar a culpa em quem a canhotada acha conveniente, tornando assim possível sempre adotarem a posição de vítima e colocarem os seus opositores como detentores de todos os defeitos da humanidade. Essas narrativas criadas podem gerar frutos a curto, médio e até longo prazo, sendo a longo prazo com a tentativa de reescrever a história, médio prazo minar economicamente e socialmente um povo para que ele se torne mais fragilizado, facilitando assim o seu domínio pela galerinha do Jorge Soros, e a curto prazo influenciando esse tipo de d*** aqui. E vejam bem, eu não me surpreendo quando o jovem começa a apoiar causas às quais ele não entende exatamente nada do que está se passando. Na verdade, a necessidade de retirar o jovem do campo de debate ou mesmo do campo político vem justamente de sabermos da facilidade que eles têm a serem manipulados, já que eles acabam servindo de massa de manobra e muitas vezes até mesmo ponta de lança para esse tipo de discurso. Até porque eu, você ou qualquer outra pessoa na face da Terra que já tenha visto algum episódio de Capitão Planeta consegue notar a gigantesca forçação de barra em fazer com que o jovem milite por causas ambientalistas, de modo a forçar narrativas já existentes como a maluquice acerca do crescimento latente do buraco na camada de ozônio, até porque já conseguiram provar há um bom tempo que se trata de um fenômeno sazonal, se regenerando e muitas vezes tornando-se inexistente durante alguns períodos de tempo. Ou mesmo o fato de que só um único vulcão em atividade produz ordens de grandeza, mais monóxido de carbono e gases aldeídos do que todos os carros do mundo. É, você não sabia dessa, não é? Dá uma procurada pelo livro Psicose e Ambientalista do grande Dom Bertrand. Você vai gostar. Mas voltando ao assunto, utilizando-se da ignorância estapafúrdica do jovem, a mídia, que eu já não acredito mais ser mal intencionada e sim uma militante provavelmente financiada por algum globalista aleatório, lança todo tipo de fake news com o intuito de inflamar os sentimentos populares e fazer com que eles sigam as suas ordens sem necessariamente precisar dar uma ordem para ninguém. Inclusive é essa mesma juventude canhota que aponta o dedo pra você e te chama de gado, pra gente ver como é que é o negócio. A deficiência cognitiva desse pessoal é tão gigantesca que eles compram a ideia da grande mídia, trazem para sua linguagem, incorporando mais e mais exagero, até o ponto em que aparecem algumas pessoas sustentando o discurso que o Bonorito literalmente mandou tocar fogo no negócio. Vocês conseguem entender a gravidade disso? Existe por aí, Twitter afora, um ou outro maluco que realmente acha que o Biruliro pegou um lança-chamas e saiu por aí fazendo churrasco de capivara. E essas pessoas já se encontram no nível de paranoia de fato tão elevada que mesmo sabendo que nenhum órgão, entidade ou mesmo ser humano ganharia absolutamente nada tacando fogo na floresta. Mas mesmo assim, como para essas pessoas é empurrada a narrativa de que todo opositor político é de fato um psicopata, eles não param pra pensar um segundo sequer sobre a aplicabilidade lógica dessa ação. Aliás, se a gente for parar pra pensar, esse pessoal meio que não pensa. Já que analisar por essa pintura corporal aqui, tem gente achando que a girafa faz parte da fauna amazônica. E mesmo não sendo necessariamente um gênio, eu tenho certeza absoluta que o Yorkshire não é necessariamente um espécie presente na região. E também não confundo pokémons com animais de verdade, porque eu tenho certeza que isso daqui é um modish. E é exatamente esse tipo de doentinho que acaba dando reply em todo o discurso da mídia, gerando uma aura de falsa veracidade que é capaz de influenciar negativamente as relações exteriores do país. Como aconteceu de ontem pra cá com a tentativa de chantagem do Kuk e do Macron e da Finlândia ameaçando parar com as importações de carne bovina, gerando menos dinheiro e consequentemente menos empregos. A partir disso, conseguimos entender a malícia por trás de tudo isso, já que o Macron basicamente come na mão da Merkel e a Merkel faz alguma coisa com o Jorge Soros que eu definitivamente não quero saber o que é. Muito embora essa retaliação do Macron me cheire a algo pessoal, já que o Brasil abriga tecnicamente o maior inimigo dos franceses, que é o Nando Moura com o seu Mustang. E de forma tão clara como é a raiva do Macron pelo Brasil, a gente consegue ver o amor dele pelo Egito, já que ele casou inclusive com um membro da família real de lá, celebrando então o casamento entre o Macron e a Nampa Pepe III. Essa foi uma piada extremamente gratuita só porque eu não gosto dele mesmo. Mas voltando à construção da narrativa, depois de fazer esse teatro todo, espalhar paranoias e criar vítimas imaginárias, uma temporada de seca seguida de alguns raios que provocam queimadas que são comuns em todos os anos, foi manipulada ao ponto de se tornar a maior catástrofe ambiental de todos os tempos, só porque o cara que tá no comando do país não agrada esse bando de bebedor de Rivotril. E por mais que nós estejamos armados de dados para desmentir isso e mostrar que esse tipo de acidente ambiental foi muito maior e visto como algo normal na era do cachaceiro, esse pessoal tá realmente disposto a acabar com a indústria do país ou com os negócios que podem ser fechados, gerando prejuízos e sofrimento para um monte de gente inocente, apenas para atender a sua sanha megalomaníaca. Mostrando de uma vez por todas que não é o que você faz, mas sim quem faz. Porque sempre vai ter um canhotinho com cromossomo sobrando para achar que nuvens de chuva e poluição em São Paulo são um reflexo real e imediato de um incêndio na massa que está a mais de 4 mil quilômetros. Se o palhaço do Brasileirinhos fala pra gente sempre presumir macumba, eu digo pra vocês, sempre presuma retardo. E aí, pessoal? Fim do vídeo aqui. Finalmente a gente tá conseguindo voltar àquela rotina de postar dois vídeos por semana, nas terças e sábados. Eu queria dar dois pequenos recados pra vocês antes da gente finalizar. Então senta aí que é importante. Primeiro de tudo, essa semana eu comecei a fazer o conteúdo exclusivo para apoiadores. São sim vídeos mais curtos e mais simples, mas como todo mundo acaba sempre me pedindo pra fazer vídeos sobre temas que necessariamente não dariam um vídeo tão grande quanto os que eu posto no canal, eu resolvi postar esse tipo de material pra quem apoia o canal. Então, se você é um membro do Apoia-se ou pretende se tornar membro do clube de canais, que deve ser ativado em breve já que eu já cumpri os requisitos, além de ajudar o canal, você vai poder ter acesso a material extra. E o segundo aviso é uma surpresa. Antes do segundo vídeo da semana que vem, eu vou postar no Twitter, na comunidade do canal e no Stories aqui do YouTube uma das coisas mais impressionantes que eu já fiz na minha vida. E muito embora eu tenha tremido feito vara verde fazendo isso, eu acho que ficou bom, de certo modo. Então eu não quero estragar a surpresa, eu só quero hypar vocês. É sério, vai ser algo incrível. Provavelmente a coisa mais incrível que eu já fiz nesse canal, indiferente a ter 31 milhão de inscritos. E é isso aí. Fora isso, tem Codcast essa semana, então vai lá ver no meu Spotify ou no agregador de podcast que você preferir. E mais uma vez eu vou falar dos nossos amigos do Camisetas Opressoras. Utilizando o cupom Codhack você tem acesso a 10% de desconto e o link tá aqui no comentário fixado junto com um monte de links importantes. E esse pessoal que vocês estão vendo aqui é o pessoal do Apoia-se. Sem eles, o projeto não andaria e eu ainda estaria preso numa qualidade de áudio absolutamente zoada. Então, muito obrigado e se você puder, me dá uma bismola. Muito obrigado por ter visto até aqui. Eu sou o Codhack e até a próxima.